1,2,3 1,2,3 Peraí, 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 que o mate merece mais barulho, rapaziada Por favor, hein? 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,3,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,5 1,5 1,4 1,5 1,5 1,5 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aplausos 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 Muito obrigado É isso aí. É isso aí. É isso aí.